Agradecer nesse momento a todas as lideranças que estão aqui presentes, agradecer os vereadores, agradecer todo este povo aqui que veio acompanhar a inauguração deste instituto. Agradecer aqui a presença do nosso deputado estadual, Zezinha Albuquerque. Agradecer aqui a presença do nosso já deputado, a Jota. Aqui é uma dobradinha, é pai, filho, filho e pai. Então, meus amigos, o que eu quero dizer aqui a vocês neste momento é agradecer aqui o presidente do Instituto, Réfson Mourão, e toda a diretoria deste instituto. Aqui que eu acho, tenho certeza que este instituto irá começar forte. Forte, porque eu vou dizer, porque ele já começa com a sede própria. Ele já começa com todos os móveis aqui dentro deste instituto. Já começa à frente a médica, Marcela, que lá toma conta da equipe médica, à frente deste instituto. Então, quero dizer aqui a vocês que este instituto irá direcionar diretamente as pessoas mais humildes no nosso município. As pessoas mais pobres no nosso município. Nós não iremos faltar com este povo humilde do município de Poeiras. Então, quero dizer a vocês que este trabalho será feito aos poucos. Estamos iniciando hoje, mas com a andada carruais, eu acredito que até com um ano este instituto estará mais forte ainda. Porque, tenho certeza, iremos contar com o apoio estadual, iremos contar com o apoio federal, através de AJ, através de Zezinha Albuquerque. E assim, tudo que for doado para este instituto, ele será doado também para o povo mais próprio. É assim que este instituto irá funcionar. Pois eu quero deixar aqui, deputado, por que nós escolhemos estes dois deputados valentes? Porque, primeiro, nós fomos analisar qual será...